Música Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Oh, Mãe Zalina Volta onde você está Não precisa nem me chamar Mãe Zalina Volta onde você está Música Linda feito manhã Feito chá de ordeira Feito ir para o mar Linda assim deitada Com a cara amassada Envolando ao acordar Ao acordar Coisa linda Coisa linda Volta onde você está Não precisa nem me chamar Coisa linda Volta onde você está Ah, se a beleza mora num olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer seu lar Pra fazer seu lar Pois a vida, por onde você está Não precisa nem chamar Pois a vida, por onde você está